E bate a sua porta duas vezes Horas para o top de 5 segundos Horário reservado a propaganda eleitoral gratuita Lei número 9.504 barra 97 É 17 Começa agora o programa que é a nossa cara Que tem a força do povo e o coração da nossa gente A próxima prefeita de Palmas Vanda é da região sul O vice Gerson Alves do norte E juntos vão transformar a cidade E colocar de vez o povo no poder O Gerson quer falar com você Convido você que é da região norte Para mostrar sua força Junte-se a nós e vamos mostrar que o povo tem poder Fala aí banda do povo Vou acabar com privilégios Chega de administração para poucos Vou colocar o povo no poder E pra isso é preciso que você aí da região sul E também da norte esteja junto com a gente Agora é a vez do povo Esse ele agora fez o povo Essa é nossa cidade que eu amo de paixão Mas tá faltando asfalto, segurança, educação Saúde pra família é o que quer toda essa gente Tô cansado da mesmice Bora voltar de férias Bora com 43 Marcelo é sua vez Bora com 43 Marcelo essa é sua vez E se o futuro bate a porta então cadê a inovação Vai ter uma digital e aplicativo cidadã Mais ônibus, emprego, mais diálogo e vontade Ele é batalhador e perde essa oportunidade Bora com 43 Marcelo é sua vez Bora com 43 Marcelo essa é sua vez Bora com 43 Marcelo é sua vez Bora com 43 Marcelo é sua vez Representante povo Marcelo Lelis 43 Vice Milton Neres Coligação Frente Livre por Palmas PV, PDT e PC do B 19 Alain Barbiero Também na região norte temos o compromisso De trazer o asfalto aonde ele ainda não chegou Temos o compromisso com a regularização fundiária Vamos fazer a urbanização de todos os lugares Queremos qualidade de vida Para todos os palmenses da região norte Por isso eu peço o seu voto Vote no 19 Vote em Alain Barbiero Pesquise seu candidato Pesquise o nome do professor Junior Gel E veja sua trajetória política Ele começou na política sozinho Sem apadrinhamento Sem herdar de ninguém E hoje construiu um nome sólido Conheça, pesquise O professor Junior Gel é ficha limpa Sem nenhum envolvimento com corrupção Hora da Cintia Hora da Cintia Bom dia, gente! Olha quem tá comigo aqui hoje A minha amiga Neuza E hoje eu vim Porque a Cintia vai falar de um assunto Que interessa a todas as mulheres A Neuza recebeu a casa dela Lá no Jardim Vitória Pense na felicidade Eu fico até emocionada Até o finalzinho do ano Serão mais 3.500 famílias de Palmas Que vão ter recebido as suas casas lindas Lembrando, gente Que os nossos bairros tem asfalto Tem drenagem pra água da chuva Tem água encanada Coleta de esgoto E a iluminação Tudo de LED Eu vou dizendo o nome do residencial E você conta quantas unidades você entregou Vixe, tá bom Primeiro, o que já foi entregue Palmas Vertical Residência Norte 1 e 2 Lá na Arne 71 Só aí são 512 apartamentos No Residencial Parque da Praia Próximo à Praia das Arnos E lá são 160 unidades Residencial Leblon Nasce 131 Lá também são 128 apartamentos E o Residencial Barra da Tijuca Nasce 132 e são 120 apartamentos E o Recanto das Araras 1, prefeito? São 500 casas E o Jardim Vitória, onde é a minha casinha? Jardim Vitória, lindíssimo Com creche, parquinho Lá na região sul e também são 500 casas Agora, vamos falar do que a Cíntia vai entregar agora Até o final do ano Então segura aí Recanto das Araras 2 São mais 500 casas, gente O Jardim Vitória 2, 500 casas Também na região sul E lá no Santo Amaro, na região norte São 240 apartamentos E anota Pac-Meta 1 Mais 128 unidades Nasce 131 E Pac-Meta 4 Com 144 unidades Também na Asce 131 Eita que acabou o programa Minha mulher não acabou de contar das casas? E eu garanto a vocês Isso é só o começo, viu? Até mais Um beijão Horário reservado a coligação Palmas Só melhora Começa agora o programa do candidato que reuniu os melhores prefeitos que Palmas já teve Tiago Amasta Tiago Amasta, Andrino, prefeito Muitos de vocês ainda não me conhecem Sou Tiago Andrino Candidato a prefeito de Palmas E antes de tudo Peço licença para entrar na sua casa Nos próximos dias Na TV No rádio Nas redes sociais Você vai poder me conhecer melhor E as minhas ideias e propostas para a nossa cidade Sejam bem-vindos a um novo tempo em Palmas Tiago Andrino, pioneiro Veio com sua família em 1992 Advogado, empresário e gestor Tem ideias nobres É filho do doutor Francisco e da psicóloga Glória Lúcia Pai do João Gabriel e marido da Ludmila Esteve junto com Amasta na implantação do Capim Dourado Shopping Que revolucionou o mercado de Palmas Girando empregos e felicidade para milhares de palmenses Homem de visão Trouxe o Amasta para a vida pública Esteve sempre com Amasta em suas gestões inovadoras Fazendo de Palmas uma referência para o Brasil E colocou a nossa capital como destaque para o mundo Tiago é autor do projeto de lei da Ficha Limpa Municipal E foi o único vereador da história da cidade A abrir mão de todos os privilégios Como você viu, pra mim política é servir Melhorar a vida das pessoas Nunca ser servido Em meio a um momento tão desafiador Nessa pandemia Precisamos de ações e medidas concretas Nessa caminhada Eu tenho a honra de ter a ex-prefeita Nilmar ao meu lado Uma pessoa que eu e você Podemos confiar Eu fiz questão de colocar Amasta no meu nome Pra que não fique dúvida de como eu vou governar Amasta é muito mais do que o sobrenome É um conceito Foi um modelo de trabalho que deu certo E que eu ajudei a construir É assim que eu vou trabalhar Vamos fazer uma retomada de desenvolvimento na nossa cidade Gerar emprego, renda Resgatar a nossa dignidade A nossa saúde que já foi boa e que não é mais Vamos trazer esperança E resgatar o orgulho do seu palmeço Tiago é Amasta Tiago é Milmar Tiago é você Você está cansado de sofrer nas filas dos hospitais Eu vou construir o hospital municipal Ampliar as UPAs E reduzir o tempo de espera dos exames A saúde dos palmeços é minha prioridade Eli Borges já destinou para a saúde em Palmas Mais de vinte milhões de reais Para a estruturação do hospital da Covid E apoio às ações de saúde da prefeitura A construção do hospital municipal de Palmas É minha prioridade Começa agora O programa Aliança por Palmas Republicanos DC PRTB Palmas Cidade de oportunidades Tem o intuito de gerar emprego e renda Para a nossa população Vamos ativar a indústria do turismo E fortalecer a atividade agrícola Na nossa zona rural No nosso esquecido cinturão verde Já no setor comercial Atuaremos com programas De incentivo e recuperação do comércio E com foco especial No pequeno comerciante E tem palmas no peito Parizona que será prefeito Convido a população para integrar esse processo de construção coletiva da cidadania viva em Palmas Conto com o seu voto para prefeito em Palmas Professor Basoli Número 50 A cidade onde moramos Vai reencontrar A boa política Está no ar O programa Rádio 13 Está na hora de reencontrar o desenvolvimento de verdade Aqui em Palmas Escura aí o próximo prefeito E a sua vice Nayara Minhas amigas e meus amigos Você que realizou o sonho da casa própria Nas escolas de tempo integral E do centro de educação infantil Que viveu a construção das roupas e das unidades de saúde da família Nos governos do PT Chegou a oportunidade de reencontrar o desenvolvimento e o respeito pela vida Votando em candidatos e candidatas do PT Milhares de mães não conseguem vagas nas creches para seus filhos Milhares de famílias não têm casa própria Enquanto milhares de famílias sofrem a década com a poeira e com a lama A administração gasta milhões e milhões em pista dupla Onde não tem comércio, não tem morador e não passa ninguém Em Palmas, Lula, Boia e Vilela É hora de mostrar ao povo que a partir de cada cidade deste país É possível sim reconstruir juntos o nosso querido Brasil Por isso, em Palmas, Vilela está preparada Para fazer as mudanças que o nosso povo precisa Vamos com Vilela Horário reservado ao Partido dos Trabalhadores Termina agora Horário reservado à propaganda eleitoral gratuita Lei número 9.504 barra 97 O Tocantins se liga aqui na Rádio Queda Família Oitenta e nove vírgula nove Rádio Queda Família Rádio Fazer PM Rádio Queda Família Rádio Quedera Rádio Queda Família Rádio Queda Família Obrigado.